Sobe, desce, vai até o chão Sobe, desce, vai até o chão Eu já tô maluco vendo ela dançar Não posso mais conter, vou ter que chegar Vou chamar e tirar ela pra dançar Estilo predador, não dá pra escapar Chego de mãozinha pra não mostrar o perigo Beijo no rosto, conversa ao pé do ouvido Jogo uma conversa pra ela se apaixonar Pego um drink, duas tapas pra gente brindar Bebeu o humor dos trem, já tá louca Esse é o momento certo pra beijar na boca Quero tirar a sua roupa, mas é que não posso não Mas se quiser fica à vontade, desce até o chão A pista cheia, todos ficam olhando pra nós O DJ tá na mesa tocando o som do Charme Boys Aproveitamos o momento pra poder relaxar Porque depois daqui partiu logo Sobe, desce, vai até o chão Sobe, desce, vai até o chão Sobe, desce, vai até o chão Te levo lá pra fora, te encosto no meu cerato Você já tá tão louca, quer começar o ato? Entra logo no carro, nega o ar condicionado Nem consigo dirigir, você me deixa tudo alto Rebolando do meu lado, senta alto, cê abaixa Eu cuido do volante, você troca a marcha O Nietzsche me falou que eu tô correndo perigo Na sua dor, sem por hora, nem o farol ali Bora pro acostamento, acho que ninguém tá vendo Tá tudo acontecendo, seu pai nem vai ficar sabendo do que a gente fez Ou deixou de fazer o que acontece entre dois E o terceiro não irá saber Então, baby, tira esses shorts devagar Pela manhã de mim, você vai lembrar De tudo que rolou, hoje a noite é toda nossa Relaxa, baby, então coça Sobe, desce, vai até o chão Sobe, desce, vai até o chão